Bem-vindos ao desfile dos mais engraçados e estranhos truques! Mas tenha cuidado! Alguns deles são perigosos! Confira o novo vídeo do Uhul sobre truques incomuns que merecemos! Bem-vindo à rede de compras truques! Fique confortável e prepare-se para mudar sua vida para melhor! Você tem um chuveiro, mas não há lugar para pendurá-lo! Ah! Foi por isso que inventamos esse novo truque molhado! Basta conectar o chuveiro à sua cabeça! Agora suas mãos estão livres para se cobrir com gel de banho e lavar todo o seu corpo brilhante! Não precisa nos agradecer! Quer fazer um lanche no sofá? Mas você não tem uma mesa? Não chore! Basta usar essa! Um assento de vasos sanitários terá uma mesa portátil! Aproveite seus lanches e nem pense em germes! Você está saindo com todos os seus melhores amigos e quer jogar alguns jogos em seus telefones? Mas seus aparelhos têm planos diferentes! Eles estão em greve e todos ficaram sem bateria! Aposto que vocês não desejam seguir caminhos separados! Vocês preferem se divertir juntos! Para situação como essa, inventamos um novo cabo de extensão Turbo GGG de conexão extra-longa para grandes grupos! Agora você e seus amigos estão juntos novamente! Rápido! Faça ligações e peça comida antes que seus telefones voltem a morrer! Quanto mais velho você fica, mais difícil fica colocar um saco de lixo na lata! Você é desajeitado! Suas costas doem! Você está sempre de mau humor! Você se identifica? Não deixe o saco ganhar! Use nosso truque! Apenas coloque o saco na sua cabeça e coloque a lata de lixo por cima! Esse truque irá mantê-lo jovem pra sempre! Suas facas estão por toda a cozinha? Mas e se algumas crianças ou maníacos as encontrarem? Isso não é seguro! Especialmente para a sua segurança, criamos um novo truque! Use livros antigos! Uma pilha de livros se transforma em um excelente suporte para facas! Não há necessidade de me agradecer! Você perde suas chaves o tempo todo? E chaveiros normais não ajudam muito? Peça nosso chaveiro de pelúcia! O chaveiro de pelúcia não se perde em sua bolsa ou apartamento! E você sempre saberá exatamente onde estão suas chaves! O chaveiro de pelúcia é um ótimo companheiro para pessoas com memória ruim! Você fez um jantar delicioso! Mas tudo caiu! E agora você tem que comer ravioli direto da pia! Não! Hoje não! Esse novo escorredor está chegando ao resgate! Coloque-o na panela e cozinhe seu ravioli por dentro! Quando terminar, basta remover o escorredor e sua massa está pronta! Realmente funcional! E se você comprar nosso escorredor mágico agora, receberá mil e pratos de bônus grátis para todos os seus amigos! Bom apetite! Não tem tempo para escovar bem os dentes de manhã? Use nossa escova dupla para economizar tempo e energia! Basta conectar duas escovas de dente com um elástico comum. E sua escova de dente de ação dupla está pronta! Agora você pode escovar os dentes duas vezes mais rápido, sem nenhum problema extra! Você quer comer algo caro? Mas a economia está em trancalhos! Não fique chateado! Um sanduíche de caviar feito de ketchup! Basta colocar gotas de ketchup doce e aromático no pão! E sua iguaria caseira está pronta! Nenhum peixe foi prejudicado na confecção desse caviar! Ser esmagado no ônibus! Mas você tem mais uma hora restante da sua viagem! Então nossa nova invenção para introvertidos é perfeita pra você! Não nem spikes! Ninguém vai chegar perto de você! Agora você pode se sentir na classe executiva! Todas as suas meias fugiram durante a noite! Não resta um par! O que devo fazer? Aqui está uma solução! Uma nova invenção revolucionária! O ima de meia! Você pode usá-lo para encontrar todas as suas meias perdidas! O super ima atrairá meias de todos os lugares mais difíceis! Não precisa nos agradecer! Você é uma coruja da noite! Mas o sol não faz ideia! Se você quiser dormir mais tarde sem ser interrompido pelo sol, use nosso próximo truque! Uma máscara de dormir feita de absorvente fará você dormir o dia inteiro! Nenhum único raio de sol atingirá seus olhos ternos! Você não tem tempo para relaxar durante todo o banho! E lavar a louça está demorando demais! Não fique chateado! Basta usar o nosso novo truque! Tome um banho com a louça! Combine negócios e prazer! Lavou suas costas? Agora lave o copo! Economize tempo e água com esse truque maneiro! E todo mundo ganha! É um dia maravilhoso e normal! Ah não! Aquele ladrão roubou meu telefone de novo! Mas hoje vamos lhe contar como arruinar os planos desse criminoso! Conheça nossa nova invenção! A capa turbo tijolo 3D com tripla funcionalidade anti-assalto! Essa é a maneira mais segura de proteger seu telefone! Graças a nossa capa turbo, o ladrão precisa pensar duas vezes antes de pegar o telefone! As estatísticas dizem que os roubos cairão 300%, mas a quantidade de superfícies quebradas aumenta! Nada de mais! Esse plástico nanolite digital seguro ajudará você a cuidar de qualquer situação confusa! Encomente o seu tijolo 3D agora mesmo e adquira o plástico como presente e bônus! Adormeceu de novo! E agora você precisa escovar os dentes e tomar café da manhã de uma vez só! Nós sabemos como te ajudar! Basta colocar a pasta de dente na sua torrada! Hálito fresco e uma barriga cheia! Torrada com creme dental! É o café da manhã dos campeões! Você queria assistir seu programa favorito com seu sanduíche? Mas não está quente o suficiente? Nada de mais! Nossos especialistas técnicos inventaram um novo truque pra você! Coloque seu sanduíche entre dois carregadores de trabalho e eles esquentam perfeitamente! Seu sanduíche quente está pronto! Uau! Agora você está vivendo um sonho! Você só conseguiu um emprego como garçom recentemente! E já tem uma mancha na parede? Você pode ser demitido depois de dormir nas ruas! Não dessa vez! Basta solicitar o quadro de arte Monet 2000! Esse quadro acentua e aprimora qualquer mancha! Transformando em uma obra de arte! Agora seu café é praticamente uma galeria! O que é todo esse absurdo? Esses truques são tão estranhos! Ei! Eu meio que gosto deles! Você gostou das nossas ideias? Então comente abaixo e diga-nos qual você mal pode esperar para experimentar! Tomar banho com louça? Aquecer um sanduíche entre carregadores? Ou fazer caviar com ketchup? Galera! Inscrevam-se no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem na campanha! Não percam nenhum novo e divertido truque do Uhul!